Estamos fazendo a cobertura da entrega de 91 viaturas para toda a região sudoeste. A presença de 21 prefeitos aqui hoje fez com que o secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, entregasse as chaves dessas 91 viaturas a cada prefeito da região sudoeste e, é claro, ao coronel Ivanildo, que vai receber várias viaturas também do Telegonquista. Legenda Adriana Zanotto TV Impacto presente aqui, vamos bater um papo aqui, trocou a ideia impactante com o secretário Maurício Barbosa. Você falou no seu discurso sobre os traficantes, é um comércio que vai ficar mais difícil. Essa entrega das viaturas, como é que está essa estratégia contra o tráfico? E conquista, Vitória da Conquista, sofre muitas mortalidades de crianças e adolescentes e o envolvimento com o tráfico de drogas, secretário? É, infelizmente é uma situação que a gente vê crescer no mundo inteiro, só em Vitória da Conquista, na Bahia, no Brasil, isso infelizmente se tornou um problema social muito grave. E é por isso que a gente tem atuado em várias frentes, uma delas hoje aqui em Vitória da Conquista, na formatura do PROERJ, formando jovens e adolescentes através de um programa especial da Polícia Militar de Resistência às Drogas, ensinando os malefícios, como dizer não às drogas. Eu acredito que isso seja um programa extremamente importante para tirar a intenção desses jovens que não conhecem, estão naquela fase de conhecimento, a querer experimentar as drogas. Então hoje formamos 3 mil jovens a dizer não às drogas, isso é muito importante. Isso reduz também a demanda por drogas, isso faz com que auxilie a polícia a prender mais também traficantes, isso é muito importante. Hoje aqui fazendo entrega de 91 viaturas para Vitória da Conquista e toda a região. São 16 milhões de reais investidos, mais infraestrutura para os nossos policiais realizarem um bom trabalho e atender melhor a população combatendo a criminalidade. Aqui é uma redução de 30% do número de homicídios, muito fruto do esforço das unidades da Polícia Civil, da Polícia Militar aqui da região Sudoeste, que está de parabéns. Leve aqui o abraço do secretário de Segurança da Pública. Deixa eu fazer mais uma. Secretário, houve uma crítica até de um membro da Secretaria de Segurança Pública que escreve no Jornal Impacto, nós temos o Jornal Impacto impresso online e a TV Impacto. Ele fez uma crônica onde delegados dizem que a Polícia Civil hoje chuga gelo na investigação na Bahia. Quer dizer, a inteligência da Polícia Civil deixa a desejar. Como vai se resolver essas críticas? Como se houver essas críticas à Polícia Civil? Porque a Vitória da Conquista, por exemplo, vários crimes não são elucidados. Seria bom se todo mundo que estivesse reclamando se esforçasse, arregaçasse as mangas para ajudar quem faz. É muito fácil criticar, é muito fácil dizer o que não funciona, mas cada um de nós é responsável pelo aquilo que nós nos dedicamos a fazer. Se você não está satisfeito com o trabalho da Polícia, o seu trabalho, peça para sair. A gente quer pessoas que se esforcem. Nada está pronto e acabado. Isso aqui é um processo em construção. Tanto é que nós temos aqui um Conselho Comunitário de Segurança que se empenha a ajudar a Polícia. Então é inadmissível as críticas internas, que não sejam críticas construtivas de quem realmente se esforça e quer ver crescer. Isso não ajuda a instituição, a quem ele serve, mas o que a gente está aqui é para fortalecer o trabalho da Polícia, reconhecer os méritos também da Polícia Civil, da Polícia Militar, ou seja, da Segurança Pública como um todo. Não existe instituição perfeita e o que a gente quer é juntar os esforços para fazer com que a coisa ande. O comandante-geral da Polícia Militar da Bahia vai falar aqui para a gente sobre a entrega de novas viaturas para a vitória da conquista. 91 novas viaturas e o secretário Manselmo falou desse tráfico de drogas, que é um comércio e que vai ser combatido pela Polícia Militar. Com certeza, nós estamos entregando 90 viaturas e o propósito maior é esse, é fazer prevenção. E a prevenção começa quando o Estado dá uma demonstração de força. E a viatura é o primeiro vetor, o primeiro elemento que chega junto a essas pessoas que estão em cometimento de crimes. Então a gente aqui hoje está consolidando, dizendo para a sociedade, dizendo para os prefeitos, para todas as pessoas que a gente preste serviço, que a sociedade, que a Polícia Militar, o secretário de Sua Pública está atenta para essas questões. E que a gente com isso aí, com certeza, já estamos tendo resultados positivos. Estamos com redução em todo o Estado, de municídios, de ocorrência, de drogas, roubo de veículos. E aí, é um trabalho que a gente está sempre, a todo momento, buscando o seu combate. Tem investido na inteligência da Militar, da Polícia Militar? Com certeza, nós temos hoje grandes frentes de inteligência, temos uma força-tarefa. Você pode ver que nós estamos quase há três meses sem assalto de instituições financeiras aqui na Bahia. Você não via mais as imaginagens invadindo cidades, explodindo caixas eletrônicas. Era praticamente dia sim, dia não. E nós estamos aí com essa redução em quatro anos seguidos. Todo ano a gente está reduzindo essas modalidades criminosas. Coronel, a sua imagem é a nossa credibilidade. Teve um impacto aqui, vamos falar aqui com o Bernardino Brito, é o delegado geral da Polícia Civil da Bahia. O delegado tem algumas críticas à Polícia Civil, Vitória Conquista, que não elucida os crimes, as mães procurando saber quem matou, só bota a culpa nas drogas, essa coisa toda. A inteligência tem uma crítica também de delegados da Polícia Civil na Bahia, dizendo que a Polícia Civil vem estugando gelo nas investigações. Gostaria da sua opinião como comandante geral da Polícia Civil. Certo. Meus cumprimentos a todos. Olha, nós temos realizado a atividade de Polícia Judiciária dentro das condições que temos e procurando fazer a atividade de investigação e de inteligência, como toda polícia faz. É lógico que tem alguns cidadãos ou até profissionais que estão insatisfeitos, mas a luta é muito grande. Na questão da equipe que existe aqui em Vitória da Conquista, eu quero parabenizar os delegados, investigadores e escrivães pelo trabalho que têm realizado. A gente sabe que a criminalidade hoje, ela está muito voltada às demandas do tráfico de drogas, dos entorpecentes de um modo geral, e isso causa uma letalidade muito grande da sociedade. As investigações, elas continuam sendo feitas. As críticas a gente aceita para melhorar. E tenho certeza que o trabalho realizado por Dr. Kleber e toda a equipe é um trabalho bastante técnico. A questão da inteligência a gente tem utilizado. Temos as limitações que toda a corporação encontra, mas procuramos superar com o trabalho feito com as investigações realizadas. Há sim a proposta realizada pela Polícia Civil de melhoria em todos esses segmentos que o senhor falou e oportunamente, com certeza, a gente vai galgar um avanço em todas as áreas necessárias para melhor elucidarmos os crimes. Existem elucidações, mas aqui existe uma complexidade muito grande que já está sendo trabalhada pela área de inteligência, pela área de investigação. E eu tenho certeza que o resultado futuro será bem melhor do que a gente já espera ter, porque quando se fala de elucidação, é muito complexo. É toda uma rede de criminalidade que vai desde o tráfico influenciando no furto, no roubo, na letalidade, de um modo geral. Muito bem. A criança, o adolescente, tem se envolvido muito em vitória da conquista. A mortalidade é surpreendente. A prostituição dentro do tráfico de drogas. Você, a Secretaria de Segurança Pública, tem uma coibição dentro desse sentido na investigação? Sim, tanto que nós criamos aqui um núcleo de atendimento nesse sentido. A delegada, ela tem trabalhado e a gente tem buscado sempre fazer um trabalho de acompanhamento dos jovens, porque eles têm sido utilizados pela criminalidade, por não serem alcançados da mesma forma que o adulto é alcançado. Mas, com certeza, o trabalho já está sendo realizado. Muito bem, muito obrigado, delegado. Fique na paz das crianças. Sua imagem é a nossa credibilidade. 21 prefeitos presentes hoje aqui, recebendo viaturas. A segurança pública é interessante. As prefeituras têm sofrido muito com os marginais. Quer dizer, a prefeitura recebendo aqui, o prefeito recebe, porque a polícia também recebe a viatura em Plano Alto. Dico, fala para o Jornal Impacto aí, qual é a sua satisfação em receber mais viaturas lá para o município? Olha, estamos aqui hoje com os colegas prefeitos, né, no ato de entrega de novas viaturas para os municípios, com o objetivo de melhorar a condição do trabalho da polícia militar, que já é um trabalho bom. Mas a gente, diante da demanda que ocorre sempre nos municípios, nós recorremos aí ao estado, à região toda, e hoje a gente teve a satisfação de receber aí as viaturas novas para poder estar melhorando o trabalho da polícia militar, não só de Plano Alto, mas de todos os municípios da região. A gente agradece ao secretário de Segurança Pública, doutor Maurício, que estava aqui, o comandante-geral da polícia militar, Anselmo Brandão, né, e acima de todos os agradecimentos a eles, ao nosso governador, né, que tem se empenhado muito nessa questão de melhorar o apoio e a segurança pública no estado. Então, é um passo importante para as prefeituras e para a região sudoeste, que a gente tenha uma condição melhor de fazer e oferecer segurança à nossa comunidade. Muito bem, Dico, olha para a Câmara, a sua imagem é a nossa credibilidade. Teve um impacto cobrindo a segurança pública do estado da Bahia. Em Vitória da Conquista, hoje entrega de 91 viaturas. O Tenente Coronel BM Vasconcelos está aqui na entrega das viaturas, vai receber também viaturas para a polícia rodoviária. Hoje ele é o comandante da polícia rodoviária estadual na região de Vitória da Conquista. Fala aí, Tenente. Bem, Dico, bom dia, bom dia aí ao pessoal do nosso tempo. Tem impacto, tem impacto. Nós estamos aqui recebendo quatro novas viaturas para atuar nos 3 mil quilômetros da nossa área. O governo do estado está investindo nessa ferramenta para dar condição aos nossos policiais a dar garantia de segurança aos nossos usuários. O comandante-geral da Polícia Militar esteve presente também, Anselmo Alves, aqui presente. Vários deputados como José Raimundo, Paulo Magalhães, Valdenor e Fabrício, vereador Jacaré e Hermínio também esteve presente na condição política aqui hoje em Vitória da Conquista no Comando-Geral. TV Impacto, sempre fazendo o certo para não dar errado nunca. A sua imagem é a nossa credibilidade. O convosco do nosso site atualmente hoje em Vitória da Conquista no Comandante. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti